Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e como eu falo sempre pra vocês aqui, vai chegando o final do ano, vai aumentando os rumores de contratação, rumores de negociação e saiu duas informações ontem muito interessantes. Uma possibilidade de retorno de um jogador e uma outra possibilidade de contratação de um novo jogador do esporte. Eu vou estar falando pra vocês as duas que os jogadores são Nicolas Aguirre, a volta dos que não foram, o que veio, acabou que ele não conseguiu ser escrito, teve aquele problema todo da época lá da diretoria de futebol, ele não foi escrito. E o Oscar Ruiz, que é jogador do Bahia e vem sendo especulado no esporte, teve ontem mais uma especulação sobre esse jogador. Eu vou estar falando a fonte dos duas notícias, as notícias não são minhas, tá deixando claro isso, são de dois perfis, um é o Tarsis Michel e o outro é o perfil do esporte. Eu vou estar falando a notícia e a fonte das duas notícias e você vai tirar suas conclusões aí, se de fato aí dá credibilidade ou não dá credibilidade. Só antes de passar a informação pra vocês, se você não tá inscrito aqui, clica no botão de se inscrever e deixa o teu like, cara. A maioria das pessoas que assistem o vídeo aqui não são inscritos, então pra você não perder nada, clica no botão de se inscrever, deixa o teu like e agora que você já fez tudo isso, vamos lá falar se o Nicolas Aguirre tá voltando e o Oscar Ruiz tá chegando no esporte. Vamos lá, pra você que não lembra, o Nicolas Aguirre foi contratado no meio do ano, né, pra ser o jogador do esporte, aquele finalmente volante que o esporte tava precisando. Só que se você não lembra, teve um problema de inscrição, acabou que o departamento de futebol não fez a inscrição desse jogador, acabou que ele foi contratado, mas não foi inscrito pro Campeonato Brasileiro. Acabou que ele fez uma rescisão amigável lá e foi embora. Só que esse jogador sempre vem respondendo vários torcedores que mandam direct no Instagram dele, perguntando se ele quer voltar, se ele vai voltar pro esporte, ele sempre falava, ó, tô à disposição, tô esperando um contato. E ontem o Tarsis Michel, excelente repórter, ele entrou em contato com esse jogador novamente, perguntando aí se ele tinha interesse de voltar a jogar no esporte, se ele voltaria a vir e vestir a camisa do esporte. E ele respondeu o seguinte pro Tarsis Michel. Há possibilidade, estou aguardando uma proposta concreta, até agora nada. Ou seja, ele deixou muito claro que ele tá esperando uma proposta concreta. Então se ele tá esperando uma proposta e ele colocou esse termo concreto, é porque de fato deve estar havendo conversas e negociações pra esse jogador vir. Com certeza algum diretor de futebol já ligou, já falou, já falou que conta com o cara e que vai fazer uma proposta. Então não teve proposta concreta ainda. Mas dá um alento aí porque estão acontecendo conversas sim pelo teor da conversa que ele tá falando, tá? Pelo teor da resposta que ele deu pro Tarsis Michel. E eu particularmente queria muito ver o Nicolas Aguirre jogar no esporte. É um cara que a gente tinha muita expectativa, né? A gente viu alguns lances dele, ele foi um bom jogador nos clubes que ele passou. Só que ele tá agora há um ano sem jogar. Então se ele vem agora, faz uma pré-temporada com toda a equipe, ele pode ter condicionamento físico pra estrear no Pernambucano, na Copa do Nordeste. E aí sim pegar o ritmo de jogo. É um jogador que é barato, não é tão caro. Vem adentro da realidade que o esporte ele tava podendo pagar numa série A. Se ele se adequar pra uma série B, acredito que vale sim o investimento. Vou torcer pra que de fato esse jogador venha jogar no esporte. A outra informação que ele trouxe foi o perfil Esporte Renovação. Esporte Renovação é uma página do Twitter, né? Que ele traz também informações do esporte. Algumas coisas eles acertam, muitas coisas eles também não acertam. Então por eles terem acertado algumas informações, eu fiz questão de trazer a notícia deles, que eles trouxeram a seguinte nota. Segundo informações, o esporte está acertado com o meia Oscar Ruiz, que está no Bahia. Pra você que não lembra, eu trouxe informações aqui sobre o Oscar Ruiz. Ele é um jogador que atualmente tá no Bahia. Ele é do Paraguai. Fez já grandes temporadas em outros clubes, mas infelizmente no Bahia não deu certo. E saiu essa informação já no final do Campeonato Brasileiro, que o próprio Gustavo Florentino tinha interesse em contar com esse jogador. Então os nomes vêm aparecendo aí novamente. Segundo as informações, o Bahia não conta com esse jogador pra jogar a segunda divisão. E segundo informações também, o Gustavo Florentino, ele gosta do futebol desse jogador. Ele gosta e conta com esse jogador pra jogar no esporte no próximo ano, né? E talvez ele possa vir de graça pro esporte. Então vamos torcer porque sim. Eu acho que são dois gringos aí, o Oscar Ruiz e o Nicolas Aguirre, que poderiam agregar numa Série B. E o termômetro pra você ver se vai agregar ou não é no Pernambucano e na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil. Então contrata esses caras. Com certeza tem um investimento pequeno, se for realmente dentro da realidade da Série B. Contrata os caras, traz ele. Eu queria ver esses jogadores no esporte. Principalmente o Nicolas Aguirre. Eu acho que o Nicolas Aguirre vai entrar, botar a camisa e ser titular até o final da temporada. Mas eu quero ver a tua opinião, cara. Tua opinião é que importa aqui. Você acha que deveria vir o Nicolas Aguirre e o Oscar Ruiz pro esporte? Comenta aqui. Você acha que não? Que não deveria trazer? Que tem que pensar em outros jogadores? Comenta aqui também. Sem problema, cara. Vamos fazer aquele debate sadio, tá? Só lembrando, são notícias de outras páginas, tá? Quando realmente for a notícia que eu traga, vocês não vão ver exclamação no título, não vão ver nada. Eu vou estar afirmando, tá bom? E é claro, assim que tiver uma nova informação, eu volto trazendo tudo na íntegra pra vocês, tá bom? Um abraço pra todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.